Morreram três portugueses, um continua desaparecido. As enxurradas e aloimentos de terra em Las Terrerias, a cerca de 70 quilómetros de Caracas, levaram casas e negócios de uma vida. Eu tive como dois metros e meio de água ou barro dentro da ferreteria e eu tenho uma pérdida total de todos os meus vêm aí. Ao seguinte dia, quando fomos amanhã, vimos todo o destroço num negócio quando abrimos a Santa Marias. A comunidade portuguesa aproveita a presença do secretário de Estado das Comunidades na Venezuela para pedir ajuda. Paulo Cafofo diz que está a ser feito um levantamento das necessidades. E há aqui uma responsabilidade do Governo, que o Governo assume, de procurar ajuda e de procurar ter mecanismos que possam ajudar a recuperar estas vidas. Estamos em Portugal no debate do Orçamento de Estado e no Orçamento de Estado, a Venezuela, a par da África do Sul, são as duas comunidades prioritárias para o Governo. E, por isso mesmo, a necessidade de manter um representante nacional na Venezuela. A presença do embaixador permite defender a comunidade portuguesa. Sei que a sua função, a sua missão, não é nada fácil. Aliás, dos locais mais difíceis que temos na diplomacia portuguesa é precisamente a Venezuela. Não é segredo para ninguém, as dificuldades que existem e têm existido em termos políticos, mas Portugal e o Governo português têm sabido estar do lado certo e assumir uma posição que é a de defesa da nossa comunidade. O secretário de Estado das comunidades está na Venezuela para uma visita de oito dias.